Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tinha que encontrar o O gás em latinha Aquela latinha de gás Não sei se eu vou achar Um abraço pessoal aí de Caxias Não sei se eu mandei abraço Pessoal lá de Timão Então em todo caso um abraço pessoal De Timão ali também Um abraço pessoal Aqui não passa Não demora muito A gente já termina de passar Aqui esse trechinho Do perímetro urbano De Caxias Passando lá da rodoviária A rodoviária fica na sua direita Aqui Aqui a lombada já não é macia Igual lá em Timão O Timão 300 e tararás quilômetros Até São Luiz Eu acho que vai ser Mais ou menos Mais ou menos Aquele horário mesmo Que eu falei lá Entre Entre 4 e 5 horas da tarde Caso que Tem a parada Para o almoço E eu como falei Eu não sei Como é que vai estar o trecho Lá da 135 Depois que você sai da 316 Entrando ali Em Alto Alegre do Maranhão Eu não sei como é que vai estar o trecho Dali até São Luiz É bem provável que esteja Daquele jeito Sabe? Daquele jeito É bem provável que esteja Um dia que eu vim descarregar aqui Em Caxias Eu tinha uma entrega em Caxias E a outra lá em Pedreiras Acho que vocês lembram lá Pedreiras Cidade que tem moto Pradedel Um abraço pessoal lá de Pedreiras No Maranhão É Aí eu vim com 30 metros aqui Procurar um lugar Para desengatar uma carreta E descarregar uma aqui E a outra em Pedreiras A primeira entrega era aqui Não achei lugar Aí eu tive que voltar Até lá em cima Nesse sentido aqui Tive que voltar No sentido Peritoró Aí eu achei um posto Lá em cima Que tinha segurança Aí eu desengatei Uma carreta lá E fui Fui para o cliente Para descarregar a primeira Aí eu voltei Engatei as duas Fui até Peritoró Deixei uma em Peritoró E fui até Pedreiras Com a outra São essas coisas Que às vezes a gente tem que Fazer Deixa uma carreta aqui Outra ali Porque Tem lugar que não tem lugar Para estacionar E tem lugar que não Entra com bitrem Lá em Pedreiras Eu não fui com 30 metros Lá eu fui só Com uma carretinha Só e deu trabalho Deu trabalho lá Beleza? Então daqui a pouco A gente volta Com outro perímetro urbano Para fazer um compilado De algumas cidades De alguns municípios Que a gente vai passando Ao longo da BR-316 Dentro do estado do Maranhão Valeu galerinha Até daqui a pouco Fala galera, beleza? Estava só Só dando uma olhadinha Para ver certinho Estava no lugar certo A gente vai passar Aqui a entradinha De Codó Codó à direita Dom Pedro à esquerda Em frente Peritoró Tem alguns lugares Que a gente passa Por dentro Igual a gente Filmou o vídeo Anterior Passa por dentro De Timon Ali né No outro lugar A gente passa Meio Beirandinho Só por onde a BR-316 Passa mesmo Então aqui não dá Para mostrar bem Codó Mas aqui pertence A Codó Um abraço pessoal De Codó No próximo município A gente vai mostrar A passagem Pelo perímetro urbano Peritoró Às vezes Tem gente que pensa Que a gente vai passar Por dentro Da cidade Mostrar um monte De coisa Só quando a BR-316 Corta mesmo Por dentro Da cidade Daí a gente consegue Mostrar alguma coisa A mais Senão A gente mostra Só a passagem Pelo perímetro urbano Já são 11 horas E 21 minutos Pelo menos Um cadinho Aqui né Da passagem Próximo De Codó No Maranhão A gente mostrou Um pouquinho Aí Que cabeceira De Codó Parecia Que tinha Essa cabeceira Então Peritoró 42 São Luís 217 Bacabal Ali Centro Itararais Bacabal Já é lá Bem próximo De São Luís Beleza Daqui a pouquinho Daqui a 42 Km A gente volta Aí Pra mostrar Ali um Cadinho Do perímetro Urbano De Peritoró Balança Temperatura Tá subindo 31 graus Já Bora lá Uma lagoa Bem grandona Aqui Deve ser Deve ser Bão De pescar Eu sempre Imagino Chega na hora Só pega Muriçótica Valeu Até daqui a pouco Beleza galera Já estamos chegando Em Peritoró 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 Mais uma Mais uma cidade Aqui no Maranhão Coruatá Livramento São Luís Será que é Peritoró Aqui? É sim Porque eu Outra vez eu fiquei Nesse posto Aqui Acho que Estava mostrando ali Coruatá Deve ser uma saída Para Coruatá Aí Eu deixei a carreta Nesse posto Aqui ó O dia O dia que eu fui descarregar Lá em Pedreiras Eu deixei uma carreta vazia Aqui E fui com a outra Lá para Pedreiras É isso mesmo Aqui está indicando A saída aqui Para Coruatá Buracão Viu uns Aí para trás O pessoal Pescando Tem um monte de lago Aí nessa região Aqui o rio está cheio A ponte sobre o rio Peritoró É isso mesmo Pescando Ali para trás Nossa Muita água Viu Nunca vi esse rio assim É que tem chovido Muito no estado Do Maranhão Viu Aí para cima Tem chovido bastante É Ó Lagou até as As margens do rio Aqui ó Está cheio d'água Aqui ó Dos dois lados Tem chovido bastante Aí eu Eu estava falando Eu deixei uma Ó aqui a BR-135 Ó Sai aqui Você pega aqui Você vai sentido Sentido Pedreiras Sentido É Presidente Dutra Tudo no Maranhão E é A gente pega Aqui a gente está Na 316 Lá na frente Lá a gente sai De novo Na 1-35 Ali em Alto Alegre Do Maranhão Beleza Então eu deixei Uma carreta vazia Ali e fui Com a outra Lá em Pedreiras Para descarregar Lá Mas ó Tá Invadiu As margens Mesmo Cheio d'água Cheio d'água Se esse rio Tiver peixe Essas lagoas Estão cheio De peixe Aí eu estava Falando Eu vi o pessoal Pescando Nas lagoas Ali atrás Ali É que não dá Parar em qualquer Lugar Mas dá uma Vontade De parar E Tentar pegar Um peixe Para o almoço Ou para a janta Não sou muito bom Com macarrão Mas fritar um peixe Quem não sabe Mais um Mais um perímetro Urbano Desta feita Aí Peritoró E o próximo Aí vai ser O próximo Que eu vou mostrar Com certeza Passa por algum Outro O próximo Que eu vou mostrar Ali vai ser Alto Alegre Do Maranhão Onde a gente Sai Da Da BR-316 E acessa A BR-135 Balança 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 Uma hora Vai dar certo Uma hora Vai dar certo Deu estar bem Tranquilo Achar um lugar Bom Para deixar O caminhão Tranquilo E vou Achar uma lagoa Que tem peixe Aí vocês vão ver Com quantos peixes Com quantos peixes Faz uma fritada Nem que seja Com um só Mas eu vou mostrar Para isso aí Fechou Então tá Alto Alegre Do Maranhão Daqui a pouquinho Aí Beleza galera Já estamos quase Chegando aqui Alto Alegre Do Maranhão Só um detalhe Até Peritoró A pista Tá boa A BR-316 De Peritoró Para cá Cheia de remendo Cheia de buraco Cheia de buraco Mas tem buraco Às vezes tem que Desviar ali Tem que diminuir A velocidade Para passar E cheia de remendo De Peritoró Para cá De Peritoró Para lá Quem está aí No sentido Teresina A BR-316 Está muito boa Vai chegando Perto da capital Em vez de melhorar Vai ficando pior Eu vou caçar Um lugar Para almoçar Acho que vai Deixa eu ver se para Aqui no posto Recreio Ou se eu vou Para frente Acho que eu vou Vou um pouco Para frente Acho que eu arrumei O freio As lonas da carreta Que eu vim trocar as lonas Acho que eu fui aqui Não, não Que eu parei Para pedir informação Foi para frente Não é o celular Que está com a imagem ruim Não, galera É o tempo Que está Meio Cinzento mesmo Logo aí na frente A gente sai Da BR-135 Aliás A gente sai Da BR-316 Que é essa Que a gente está E acessa A BR-135 Esse trecho Ainda está bom Se for analisar Aí para frente É que o bicho Pega Está horrível A estrada Até chegar Lá para frente De Capanema Lá já No estado do Pará Falar nisso Um abraço Para o pessoal Lá de Capanema Pessoal do estado Do Pará Todo ali Pessoal de A gente teve esses dias Ali em Belém O pessoal perguntou A diferença Qual é a diferença É mais perto Como é que é Entre vir por onde Eu vim Ali Que eu vim Pelo estado da Bahia Entrando em Barreiras Pegando a BR-135 A Transpiauí Ou ir lá Por Anápolis Pegar a BR-153 Ali Não dá muita diferença Ali entrando Por Grajaú Aquela região Ali Depois que chega No estado Do Maranhão Vai para o Grajaú Sai Presidente Dutra Para sair aqui Em Peritoró Para pegar Sentido São Luís Vou ir até Açailândia E pegar a BR-222 Acontece que Como tem chovido Muito No estado do Maranhão Tem bastante estrada Que está com bastante Problema Ali é a BR-222 Você saindo De Açailândia Para chegar em Santa Inês Está bem ruim O trecho E também Ali em Buri Acho que é Buriticupu Uma coisa assim Acho que é isso Buriticupu Está com Ali para o próximo Ali de Bom Jesus Às Cervas Aquela região ali Está com problema Lá Está caindo Se abrindo Algumas crateras Ali na região Então não dá Para arriscar Não dá para saber Como é que está A pista lá também E sem contar Que lá em Vanderlande Estava interditado Por isso que eu fiz Esse trecho Vindo por Pela Bahia E pela Transpiauí Mas a diferença De quilometragem Não dá muita Dá um pouquinho Mas não dá muita Por lá seria melhor Eu preferiria Preferiria Ter vindo por lá Só não vim por lá Justamente por causa Da situação das estradas Eu acho que foi Nesse posto aqui Que eu parei Porque eu Acho que eu rascaria Do Geneval Geneval Não é o Geneval Lacerda E quem é esse Jeg É Geneval Está lotada A churrascaria Se não estivesse Tão cheia Sinal que é boa Comida Mas só que está Muito cheia Daí Demora muito Foi nesse posto Que eu vim Que eu vim Para arrumar As lonas Da carreta Da outra vez Do bitrem Só que eu vim Eu vim com Acho que eu vim Com uma carretinha Só Nem lembro Carreta de trás Eu acho A primeira carreta Acho que foi Foi aqui mesmo Deixa eu ver Como é que está A temperatura Do aparelho Está subindo Um vídeo Posto Maracana Não é a imagem Que está ruim Não Não é o aparelho Não é nada Não é o tempo Mesmo Nossa É grande Esse posto Maracanã Aqui Vamos filmar Até a saída Da BR-316 A BR-316 o tempo deu uma escurecida, aí está meio fechado e vai vir mais chuva, vai vir mais chuva para o Maranhão chegando em Alto Alegre aqui e logo aí na frente a gente sai da BR316 nossa, mas está muito embaçada essa imagem e eu não mexi em nada, não mexi em nada no celular e aí e aí tem até uns pinguinhos no do para-brisa aí, acho que é porque vai chover mesmo e aí e aí e aí Fiz mais um corte no vídeo para não perder Está bem quente o aparelho O cachorro está tão gordo, tão gordo que não consegue nem andar direito De longe eu achei que era um porquinho É um pouquinho Santa Inês, São Luiz São Luiz Sai do meio E aí Aí estamos saindo do perímetro urbano de Alto Alegre do Maranhão Vou aproveitar e deixar o celular para resfriar ali São Luiz São Luiz São Luiz Todos os rios galera Todos os rios que eu passei aqui Todos eles estão babando Olha os buracos aí Ah menino, mas está muito ruim a imagem Está embaçado Quando o tempo está assim, fica assim mesmo E olha que eu estou postando os vídeos Tudo em 1080 Eu falei que eu ia postar alguns Só eu estou postando todos Todos em 1080 Só acho que teve um que eu não consegui Teve um só que eu não consegui Dessa última semana Carneiro na brasa Opa, bom também Vamos parar aqui Vamos ver se tem um carneiro na brasa Se não tiver Se não tiver eu vou falar Arranca aquela placa ali Que vocês estão Estão iludindo os outros Vou puxar mais para frente aqui Para não tampar a entrada e a saída do restaurante Eu vou deixar o celular resfriando aqui E daí depois a gente retoma A hora que estiver saindo Só para mostrar a saída para o 135 Ai ai Eita Estou de papinho cheio Estou de papinho cheio Agora Agora a gente consegue Ir até Até São Luiz Deixei o celular Comi muita farinha Deixei o celular dando uma resfriada Agora Agora dá para gravar até a saída ali Eu achava que a saída era um pouquinho mais perto Ela ia na frente aí Mas eu achava que era Que era um pouquinho mais para trás Saída para a capital do Maranhão Deixei o celular Deixei o celular Deixei o celular Deixei o celular Se o cara não lembra Não conhece Ele já se embanana ali Porque você viu que não tem nenhuma placa ali Indicando São Luiz Não tem nenhuma placa ali Indicando São Luiz E é para cá que tem que pegar Vai vendo Vai vendo Vai vendo Então estamos na BR-135 Gravamos esses pedacinhos ali Alguns municípios do Maranhão Alguns trechinhos aí E ilustramos para vocês A saída da 316 E a entrada na BR-135 Tá bom? A quilometragem Bacabeira 150 quilômetros São Luiz 211 quilômetros Balança Balança Esquerda não Gravei o de manhã Tá subindo Tá no forno Essas horas Agora meia-dia 58 Tá no forno Primeiro vídeo da manhã Esse aqui A gente posta mais tarde ali Conforme der Espero que o outro suba E E E até nós chegar lá em São Luiz A gente ainda grava mais um vídeo Para vocês aí Que tá logo em seguida esse Não tão logo em seguida Mas depois desse Valeu? Tudo de bom aí O criador abençoe Ótimo domingo Muito obrigado Pela companhia de vocês Tudo de bom galera E galera Vou gravar mais esse pedacinho aqui Tinha encerrado ali Mas eu vou gravar esse pedacinho aqui Um amigo ali Pediu para gravar Quando a gente estivesse passando aqui Por São Mateus E se eu não me engano Essa cidade aqui Eu não gravei ainda Não tenho certeza São Mateus do Maranhão É o Tá fresco na memória Porque eu li o comentário dele Ontem à noite Daí eu lembrei agora É o Valdir lá de Jaguariúna Olha o buracão aí O tamanho do buracão Meu pai de céu E ele pediu para mandar um abraço Para a sogra dele Que mora aqui em São Mateus No Maranhão A dona Dica Ela já deve estar cheia de peixe Esse riozinho aí Tá tudo alagadinho Eita Então O Valdir manda um abraço Para a dona Dica aí A gente manda também Para a dona Dica Daqui de São Mateus No Maranhão O Valdir lá de Jaguariúna Estado de São Paulo A gente passou lá perto né Acho que passamos lá perto Não lembro Jaguariúna Terra de rodeio também Vamos lá celular Não me deixa na mão E assim vocês vêem Mais um município aí né Mais uma cidade aí Do estado do Maranhão Desta feita A gente está na BR-135 Embicado Para a capital São Luís Embicado Para a capital São Luís Acho que é mais ou menos Mais ou menos 4, 5 horas da tarde A gente vai estar Ancorando por lá Bom que dá para descansar Um pouquinho E amanhã A gente sai Para fazer as entregas A gente vai descarregar Uma carreta amanhã E a outra Está agendada Para a terça Pode ser que Numa dessa De repente Quem sabe Os cara Resolvam descarregar As duas Já aconteceu Já aconteceu Ali Está agendado Para uma carreta Num dia E a outra Para outro dia E eles descarregarem As duas No mesmo dia Mas em todo caso A gente já está conformado Sabe que uma Para amanhã E a outra Para terça Então não tem choro Não tem vela Para mim Seria bom Descarregar as duas Amanhã De repente Não sei se eles vão Mandar a gente Carregar Ali no Ceará Ou Lá em Maceió Tudo pode acontecer Bacana Que nem a cidade São Mateus Aqui Que nem a cidade Que nem a cidade Segura a onda Celular Vocês pensaram Que tinha acabado Tem mais um pouquinho Aí Acharam Que tinha acabado Ali Alto Alegre Eu resolvi Gravar A passagem Por São Mateus Aqui É todo município Bem próximo São Mateus É Faz limite Com Alto Alegre Do Maranhão Você vê Aqui A diferença Daqui Já não está Tão movimentado Igual estava Lá em Timon Lá Também que agora Já são uma hora Da tarde Acho que O movimento Já passou E é isso aí Um grande abraço Para a galera Toda São Mateus No Maranhão E vamos que vamos São Luís Não está muito longe Mas também Não está muito perto Eu comi Uma carninha De carneiro Ali Nossa 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 Assadinha Coisa Bão Bão Demais Bão Demais Uma farofinha Amarelinha Farinha Farinha Aquela Amarelinha Torradinha Também Ai ai Estou satisfeito Até as 7 horas Da noite Bão Bora Que Mas tem que chegar Hoje É o pedal Da direita Deixa eu ver Esse que só tem Dois pedais Tem o do freio Do acelerador O acelerador É o da direita Então já sabe Mindo A gente acelera Valeu galera Tudo de bom Para vocês Muito obrigado Que o criador Abençoe A vida de todos Vocês Até mais tarde